Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Manhã no Ar. Lembrando que a gente segue ao vivo até às 8h30 da manhã, viu? Nesta sexta-feira, sexta-feira 25 de outubro de 2019. Ontem foi o aniversário de Manaus, hoje a gente continua fazendo essa comemoração, viu? E eu te convido agora para saber o que vai ser destaque junto comigo na edição de hoje do nosso programa, viu? O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de habeas corpus ao cozinheiro Vitório Delgato. Ele é um dos presos por suspeita de envolvimento na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. A defesa dele alega que Delgato tem idade avançada e problemas de saúde. A família de Mike continua duvidando que ele tenha matado o engenheiro. Agora, o irmão dele diz que a assinatura das cartas enviadas por Mike para a família são assinaturas diferentes. E mais um ônibus é alvo de assaltantes na zona norte de Manaus. Desta vez, os criminosos invadiram o coletivo da linha 328 e levaram o que puderam das vítimas. Padre é vítima de assalto. O sacerdote saía da paróquia de São Raimundo Nonato quando foi abordado e teve o carro roubado. Na porta de casa foi abordado por dois rapazes armados e que tomaram a força o carro, né? E os pertences que dava o carro com documentação toda do carro, com condição pessoal e objetos como celular, notebook. De fato, a gente nunca espera que aconteça, né? Mais de 400 quilos de pirarucu e carne de caça ilegal foram apreendidos na Manaus Moderna nesta quinta-feira. Nós recebemos a informação que uma embarcação estaria trazendo um pescado ilegal. Deslocamos até a Panaí, na balsa do peixe, e nos deparamos com essa embarcação que estava descarregando o pescado. Não tinha nenhum tipo de documentação, né? Mediante esses fatos foi dado voz de prisão ao responsável. Homem é preso com mais de sete armas de fabricação caseira, isso na comunidade Monte Horebe. Agora, o local onde ele foi flagrado funcionava como se fosse uma distribuidora de armas e drogas lá na comunidade. E ainda, pesquisa revela que nos últimos 20 anos Manaus teve o crescimento populacional acima de 12%. A maior concentração de indivíduos está na Zona Norte. E na terceira e última reportagem da série Manaus, 350 anos, a gente vai além, viu? Mostra a cidade cercada por belezas naturais. A capital do Amazonas herdou do período Áureo da Borracha em sua arquitetura, uma arquitetura singular, que ainda é pouco conhecida pela sua população. Uma cidade que inspira belezas naturais e arquitetônicas. Assim é Manaus. Basta entrar em um desses prédios antigos para voltar no passado. O Museu da Cidade, localizado no Paço da Liberdade, no centro, é um lugar que conta com detalhes a história do povo manauara. Aqui, você admira a arquitetura centenária, exposições tecnológicas, peças arqueológicas e artigos regionais. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui.